Na noite desta terça-feira, o auditório da CDL foi palco de discussões significativas sobre o papel do marketing na era digital, com ênfase no impacto social e ambiental. O evento Marketing 5.0, executado pela turma do oitavo período do curso de administração da UFRN Felx, por meio da disciplina Administração de Marketing, conta com a orientação do professor Marcelo Henrique. O destaque da noite foi a roda de conversas interativas, que reuniu profissionais renomados, estudantes e membros da comunidade interessados em explorar as complexidades do marketing na era 5.0. Um momento especial do evento foi a entrega de selos para empresas parceiras da Casa Irmã Nanília. Essa iniciativa visa reconhecer e celebrar organizações que se destacam por práticas socialmente irresponsáveis e que contribuem para o desenvolvimento sustentável da região. As empresas que aderem ao selo empresarial de responsabilidade social, elas estão contribuindo diretamente com a Casa Irmã Nanília. Escolhemos a Casa Irmã Nanília em função da gestão transparente, do grande trabalho e do grande serviço que presta a comunidade de Currais Novos e também da região. Então as empresas passam a contribuir durante 12 meses, ou através de doações de produtos que a Casa Irmã Nanília precisa, ou através de doações financeiras que vai auxiliar no pagamento da folha de salarial. Enfim, nós buscamos com esse projeto diminuir a densidade dos custos que a Casa Irmã Nanília tenta pagar todos os meses. A CIDES TV e Internet recebeu pela segunda vez o selo e foi representada por sua equipe de reportagem. Em meio aos agraciados, o gerente comercial da empresa, Cimento Elo, destacou a importância da aquisição do selo como um marco significativo para a empresa e para a sociedade. Todo trabalho que é feito de maneira genuína, ele é muito importante, mas quando tem um reconhecimento, ainda mais com instituições como a Casa Irmã Nanília ou a FRN por trás, esse é o estímulo adicional que, inclusive, todo o corpo de funcionário da empresa vibra e participa, e a gente se move ainda mais animado de frente. A Inova Seridó, empresa de marketing criada pela turma, desempenhou um papel central na organização do evento, demonstrando a aplicação prática dos conceitos aprendidos ao longo do curso. A gente vem desenvolvendo esse trabalho durante o semestre na disciplina de administração e marketing, que é uma disciplina mais voltada à prática. Então, a gente criou uma agência de marketing e estamos produzindo o selo e hoje estamos premiando aquelas empresas que adquiriram o selo de empresarial de responsabilidade social. Então, tanto o selo tem importância para a Casa Irmã Nanília, que é a principal beneficiária, mas também para os empresários que irão receber e ser credenciado ao FRN como socialmente responsável, como também para a gente que é aluno que está hoje adquirindo mais ainda conhecimento, colocando em prática tudo aquilo que a gente viu no nosso dia a dia na universidade. Marcílio Araújo, presidente da Casa Irmã Nanília, expressou gratidão pela iniciativa que vem ajudando na manutenção da casa. Com essa grande iniciativa da Felx, do professor Marcelo e seus alunos, nós só temos a agradecer tanto a Felx, a Marcelo, como a todas as empresas que estão contribuindo com esse momento e nos ajudando a dar continuidade às tarefas que Irmã Nanília deixou para que nossa diretoria desse continuidade. Então, para nós que estamos dando seguimento a essa obra de Irmã Nanília, nós só temos a agradecer a todos os envolvidos e a todos que contribuem com esse grande momento.